Ele falou pra mim que ele queria virar o nosso aliado, então ele queria se aproximar de mim, olha o absurdo que ele falou, ele queria se aproximar de mim e ficar me elogiando É rainha e filho, olha eu acho que pelo jeito você tá bem acomodado aqui né, a gente precisa fazer seu quarto Verdade Minha babaca é meu quarto, faltou meu quarto Então, seu quarto tá faltando né Vamos escolher uma torre pra você fazer seu quarto É verdade, vamos lá, chama, o mago falou que ia fazer a casa dele, será que ele conseguiu fazer? Ah, olha lá Nossa E aí mago, parece que não é certo Ah é, os soldados deram uma construída aqui Essa casa é tão um cafô, não gostei dela não Não, não, olha o que ele vai fazer mesmo Que traíra que você é foguinho É foguinho, põe mago aí pra mãe pular aí, vai Ah, eu não acredito nisso Oi, é melhor você dar umas palmadas nele, senão eu vou fazer isso Posso ficar à vontade Deixa eu pular aí, será que eu consigo? Que moleque empilantra Pera aí, pera aí, cadê, aonde? Aqui, aqui, vai Cadê? Aqui em cima, ó Tá, vai, eu vou colocar a terra que amortece o pulo, vai Tá Ah, é, eu acho que, ó, mamãe Não deu certo Tá, mas beleza, olha a casa do mago, ficou legal, né? Ah, vamos avaliar a casa dele, eu dou nota 2 Eu dou nota 0 Não, não, foguinho Não, não, foguinho Coitadinho na casa do mago Olha, é o seguinte, vamos lá na casa do soldado e vamos ver se ficou boa também Mas pera, eu tenho uma coisa pra falar O que? Olha aqui Finalmente, mago, você também conseguiu voar? O rei tá voando Meus poderes voltaram Tá, vamos lá contar isso pro soldado também Que legal, que legal Agora o mago e o rei já conseguiram os poderes de voo de novo Mas vocês vão voar Ô, mamãe, cai minhas asas de voo Eu também Nossa, olha a casa do soldado Parece uma mansão E aí, gente, beleza? Ó, só pra te falar que você não é o rei desse reino não, viu? Olha aqui, qual o problema? Rapaz do céu, muito grande, muito bonita Que legal Para, foguinho Eu não gostei não Não Foguinho, eu pedi pro mago Beleza, foguinho Foguinho, olha só Quando eu for te treinar, você vai ficar Nossa, foguinho, você vai ficar Coitado, soldado O que você pediu pro mago? É, eu tinha pedido pro mago Botar uma magia aqui pra não pegar mais fogo É, agora eu tenho que pedir pra explosão também É, antes de explosão Não, eu consigo uma pra explosão também Né, mago? É, é, é Faz umas paredes de água, gente Aí não explode Ai, ai, que dó Tá, foguinho, agora você para Senão, ó, senão seu treinamento vai ser duro Ó, quer não Foguinho Foguinho é terrível Foguinho Oi Eu duvido mais um minha, vai Ai, não, rei Você não pode treinar essas coisas Ixi, soldado Nossa, soldado Beleza Soldado Eu não deixaria Fábio Tá, tá, vamos parar com essas Brincadeiras, né Porque já já isso aqui vai começar a ficar sério E o soldado tá ficando chateado Olha lá Eu vou acabar Nossa, foguinho Na hora que você treinar Você vai treinar três dias seguidos E se você tentar Eu vou deixar você pra treinar de novo Que que foi, mago? Olha, soldado Soldado, o mago tem uma notícia muito boa Fala aí, mago Olha aí pra ele Calma aí Deixa eu subir aqui em cima Fala Caraca, de boa, agora Só voltei você, soldado Quero boa também Só voltei os dois É, realmente É tão mais fácil? Muito mais fácil E aí, soldado Quais as suas novidades? Tô vendo que tem muitos soldados aqui em volta É, eles foram Me ajudaram a construir isso aqui Ah, tá Entendi Tá, pessoal Só quero avisar vocês Que amanhã a gente vai partir Pra aquela vila, tá bom? Tá Tá bom Ah, verdade Eu tenho que Posicionar os soldados também Pra amanhã Tá, beleza Então já Começa a se posicionar aí Porque E a gente precisa de um mapa Amanhã cedo Antes do sol nascer A gente tá partindo A gente precisa de um mapa Pra desvendar Onde é que a gente vai Tá Ele falou que ia deixar Com alguns soldados aqui O rei do céu Vocês tem algum mapa aí? Alguém tá com o mapa aí? Não Não Deve tá com algum soldado Ei, tá com o bico aqui Pega aí o mapa Cadê, cadê? Vou dar pro soldado Pegou, soldado? Não Eu tô aqui na frente Colocando soldados Toma, mago Então Ai, caramba O que que tá falando aqui Que eu não sei É tanto Um pouquinho longe daqui, tá bom? Deixa eu ver Uma batalha lá Batalha não sei se a gente vai Batalha bruna É, vai ser uma Uma exploração, né? E olha É o seguinte, rainha O que que o soldado O rei do deserto Queria com você? Ah, então, gente É o seguinte Eu vou contar pra vocês Mas não fica brava com ele É o seguinte Ele falou pra mim Que ele queria virar O nosso aliado Então ele queria se aproximar De mim Olha o absurdo Que ele falou Ele queria se aproximar De mim E ficar me elogiando Fazendo essas graças Pra que eu contasse As coisas pra ele, sabe? Virar tipo um aliado Um amigo Entendi, ele tava dando Em cima de você É Jogando umas indiretas Me chamando de cheirosa Falando que eu sou A rainha mais bonita De todos os reinos Nossa O que que esse cara Tá querendo, hein? É, ele tá querendo Descubrir todos os nossos planos Os nossos segredos E ele acha que eu vou Cair no papinho dele Talvez a gente possa Reverter o jogo Reverter o jogo como? E tentar pegar o poder dele Você não precisa Do poder dele? É, talvez Seria uma boa Eu não sei se existe Insignia do deserto Ah, deve ter Porque é o da terra Que nem, olha Eu tenho os poderes do gelo E os poderes do fogo Porém, eu preciso ir nessa vila Pra catar a insigna do gelo Entendeu? Sim Sim Catar a perola do gelo Eu acho que depois que eu Catar sete Poderes naturais Eu acho que eu vou conseguir Ter alguma Sei lá Alguma arma Que vai matar ele Alguma coisa de tipo Então O que que você acha? Talvez a gente possa enganar ele Eu mantenho ele perto Dou informações falsas E pego as informações dele Tá, vamos fazer o seguinte então A gente não tem certeza ainda Se ele é uma pessoa Do que tem em si Se é o deserto Ou se ele é apenas um rei fraco Então vamos fazer o seguinte Rainha Mantenha ele perto Daqui do nosso reino Sempre trata ele bem Tudo mais Pra ele continuar por perto Tá E aí se a gente tem a certeza A gente Tenta pegar dele Tá, tá bom Então vamos lá falar com ele Vou falar que eu aceito Ficar próxima dele Tá, vamos lá Nós três aqui vai ficar Meio de... É, fica vigiando aqui Qualquer coisa vocês entram lá Sabe na montanha, Marco Deixa eu ir, peraí Vou descer as escadas Tá, tudo bem Tô aqui olhando já Olá Tudo bem, rei do deserto? Como que passou só a noite aqui fora? Olá Eu não passei a noite aqui Eu fui embora Mas voltei Ah, então tá bom Olha Sobre aquela proposta que você falou De ficar próximo a mim A gente se aproximar E trocar umas ideias Eu acho que seria bem interessante Ah, muito bom Que a senhorita gostou Eu fico feliz por isso É, e um dia eu também quero ir conhecer o seu reino Onde ele fica? Ah, ele fica... Não é tão longe daqui Ah, é? É, não é tão longe Tá, então me mostra aqui no mapa Olha Ah, é, no mapa Ele vai dar uns... 50 minutos de cavalo daqui Nossa, então é um pouco longe sim Não, não é tanto É, tudo bem 50 minutos não é tanto Melhor do que 10 horas Ah, eu fico feliz que você deve ter aceitado a minha proposta Mas é o seguinte Pra gente selar o acordo de proposta aceita Eu acho que você pelo menos tem que me dar um beijo Vem cá Não, não posso Ai, ai Não, calma, múmia Ai, gente, socorro O que que tá acontecendo? Ei, ei, ei Epa, epa Vai, múmia, pra trás Sai daqui Você não toca na minha múmia Senão começaremos uma guerra Não, não, rei Eu acho melhor vocês ficarem longe Vambora, vem Isso daí foi só um aviso pra vocês Não tente fazer isso novamente, rei do deserto Se quiser continuar com parceria A gente pode até continuar Mas não tente beijar a minha rainha É, e mande se sua múmia se controlar essa maluca É, manda ela se controlar Porque senão teremos sérios problemas Ai, acho que ela ficou enciumada É, pelo jeito ficou bravo Que loucura Certo Mas vamos lá, pessoal Vamos se equipando Vamos pegando as coisas Prepara os cavalos que vocês vão usar Cadê o foguinho? Ele tá aqui? Ele tá colocando foguinho em algum lugar É, eu tenho temido Se não for na minha casa, eu tô feliz Ele tá... Tomara que não seja no quarto dele também Tá, beleza Olha, pega os cavalos Quantos cavalos a gente vai precisar? O foguinho vai nessa missão? Acho que vai, né? Pra cada um É, eu vou de cavalo Eu não vou voando porque a minha casa ainda não voltou Tá É, o soldado e a rainha vai precisar de um cavalo E o foguinho também E os outros soldados também Isso Tá, tudo bem Aí pronto, já coloquei um ali Já pronto pra ir partir Vou colocar um também É, acho que vai faltar só um Deixa que eu pego pra você, rainha Ah, ele caiu lá embaixo Tá, vamos lá E pronto, pessoal Catei todos os cavalos Agora a gente só tem que se arrumar Porque pelo jeito já tá anoitecendo É a última noite Depois disso a gente vai partir, tá bom? Tá bom, então Tudo bem Prepare as suas malas As suas bagagens E tudo que há de direito A gente não sabe o que vamos enfrentar